Salve galera, maratona rolando, galera dos 21 e 42 ainda em movimento Esse é o cenário aqui ó, rodoviária do plano pilotos, planada dos ministérios, congresso nacional E essa buvuca toda aqui ó, tá reunida pra correr Correr em comemoração ao aniversário de Brasília que acontece hoje, 21 de abril Agora são 8 e 22, acabei de concluir meus 10 quilômetros, graças a Deus nunca mais tinha corrido 10 Foi bom demais, no limite mas cheguei, foi bom, peixe de 6 e 25 né, 10 e 200, peixe de 6 e 25 Tá bom né, e a buvuca tá aí, a galera dos 10 tá chegando agora, muita gente dos 10 chegando Galera se divertindo né, mãe correndo com o filho, gente com o cachorro, é diversão A corrida é isso aí, acolhe todo mundo Gente caminhando, gente trotando, gente de bicicleta, a corrida ela é eclética, ela acolhe todo mundo que chega Gordinho, magrinho, quem corre na velocidade máxima, quem só caminha, então é interessante né, acolhe todo mundo Beleza, vamos cuidar da hidratação ali né, forte abraço galera, bom domingo, tamo junto